No poder público, muitas vezes, não se se preocupa e a gente se antecipar a problemas. E é natural, porque quem paga a conta não é iniciativa privada. Mas, com uma equipe formada onde nós nos pautamos pela confiança mútua, os números começam a aparecer. Há poucas semanas, a Caixa Econômica Federal baixou, em média, 40% os juros do cheque especial. Ainda está um pouco alto, segundo o próprio presidente da SEF. Mas, é um grande passo e, com todas as certezas, os outros bancos vão ter que ir para o mesmo caminho, caso contrário, o número de clientes... Tem um projeto para isso que vai sair muito breve. Tem. Vai baixar para todos os bancos. Então, tem uma iniciativa aqui que não vai ser uma imposição. Ou eles vêm atrás, ou o número de clientes da Caixa, que está em 100 milhões, vai aumentar e muito. O anunciado agora aqui, traduzindo no meu linguajar de não entender de economia. Acho que quem entendia afundou o Brasil. Deixar bem claro aqui, prezado Pedro Guimarães. Pelo que eu entendi, o crédito imobiliário tem uma redução de 30% a 50%. Então, quem hoje, por exemplo, fosse ter uma mensalidade de R$ 1.000, a partir de amanhã seria entre R$ 500 e R$ 700. Então, isso é muito bem-vindo e é também uma prova tua, Pedro, e dos seus servidores que merecem os elogios nesse momento, de que você também confia em quem vai no banco pegar esse empréstimo de você. E a sociedade toda ganha. Tivemos aqui a questão da liberação do FGTS, a questão da antecipação do 13º para os servidores, o 13º até do Bolsa Família, sem aumentar a despesa, que vem fruto de combate à corrupção. Essas medidas todas vêm de encontro daquilo que o povo espera de nós, que nós realmente devemos servir ao povo. E também temos aqui os nossos representantes da SEBIC, José Carlos Martins. Logicamente, você está feliz com essa medida, porque todo mundo ganha, todo mundo ganha. Juntamente com o Meia Nigri, está aqui na ponta, fala Meia, tudo bem? Meu, confiou em mim lá atrás, muito obrigado pela confiança. E nós estamos, na medida do possível, dando sinais que nós queremos fazer o Brasil melhor para todos. Aqui eu acho que muita gente, como a minha família, teve problemas com casa própria ano passado, não tínhamos. E é uma dificuldade, pagar aluguel, às vezes atrasa. Quantas vezes meu pai atrasou o aluguel com sete filhos, né? Tinha problemas. Sugestão de pauta para a imprensa, procura a vida para a graça dele, né? Já teve problemas com o exercício ilegal da profissão. Já teve. Agora, é uma covardia o que vocês fazem com a avó da Michelle, uma covardia. Uma covardia inenarrável. Isso não faz parte de uma imprensa limpa e sadia. Isso é uma imprensa que realmente não merece a confiança da população. A gente lamenta isso aí. Uma pessoa que já pagou, uma pessoa que já pagou pelo seu crime, mais de 20 anos depois de ser rememorado. A gente lamenta isso aí. E quem não tem problemas no meio dos parentes? Dificilmente não tem um problema perante parentes. Mas, a nossa vida tem que ser pautada daqui para frente. Eu tenho falado para os ministros, para outras autoridades. O que eu quero, o que depender de mim, é daqui para frente. Nós temos que ajudar a questão de quem não tem casa própria. É buscar maneiras, diminuir a taxa de desemprego no Brasil. Dessa forma, vai diminuir. Porque, em grande parte, a mão de obra que está aí desempregada no momento é da construção civil. Todos nós temos a ganhar. Quanto mais emprego, menor a taxa de violência. Quase tudo é natural. Uma coisa chama a outra. E nós queremos é isso. E, nesse momento, encerrando, se assim me permite, eu queria pedir uma salva de palmas para o Pedro e aos funcionários da Caixa do Camargo Federal. Muito obrigado. E aí, pessoal. Beleza? Sou o Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.